A Embrapa possui uma série de parcerias internacionais de compartilhamento genético. Mas pela primeira vez desenvolveu um sistema juntamente com os Estados Unidos que vai reunir uma base de dados só e informações brasileiras e norte-americanas. A gente está aqui na fazenda Sucupira, que é um campo experimental da Embrapa. E aqui eles têm várias raças de animais e também participam dessa parte de recursos genéticos. A gente está com o Alexandre Floriani, que é pesquisador aqui na Embrapa e trabalha aqui na fazenda Sucupira. Alexandre, qual é o trabalho que vocês desenvolvem aqui e por que é tão importante ter esse banco de dados com as informações das raças aqui do Brasil? Nós fazemos a conservação Exito 1 vivo aqui na fazenda Sucupira, que é ter um pequeno número de animais das diferentes raças conservadas para fazer um trabalho de conscientização da sociedade sobre a importância desses recursos genéticos. Essa base de dados vai fortalecer a interação internacional e podendo mostrar o potencial que cada uma delas tem para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Aqui a gente tem um exemplo de raça que está sendo conservada aqui. Você pode me falar um pouco? Aqui a gente tem equinos das raças pantaneiras, que é adaptada à região do Pantanal, que é uma região mais úmida e alagada. E tem animais da raça campeiro, que é adaptada ao sul do Brasil, a altas temperaturas. Então, a gente tem diferentes aqui, diferentes raças. E isso vai aumentar a potência do Brasil aí no mercado, vai aumentar a nossa pecuária. Com certeza, porque cada uma delas tem sua característica própria, sua característica de interesse econômico. E a partir disso, é que o maior conhecimento dessas características e essa base de dados vai poder armazenar esse conhecimento, é que a gente vai poder estar utilizando elas da maneira mais adequada.